E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês, lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado no sabadão, dia 30 de março do ano de 2024, como vocês viram no vídeo do sabadão à noite que eu postei, lá da estrutura de controle da barragem de porcos e aqui nós estamos no riacho de porcos, que é município de Brejo Santo, aqui as comporta, continua liberando água para o riacho dos porcos, como vocês vão conferir aqui ó, as águas descendo e as válvulas ali, continua liberando água, lindo de se ver, faz bastante dias que eu tinha passado por aqui e mostrado para vocês essas válvulas liberando águas né, aqui nós estamos na barragem de porcos, como falei para vocês, mostrei no vídeo da barragem, lá da estrutura de controle, ontem, e estou passando por aqui e registrando aí essas belas imagens para todos vocês que acompanham nosso canal, espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, deixo aquele forte abraço para todos vocês, uma feliz Páscoa para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, olha aí que show de imagem pessoal, lindo de se ver ó, tem uma boa porcentagem aí aberta né, não sei qual é a porcentagem que está liberando água, mas muita água descendo ali, vou voltar aqui a imagem, e ali ó, como eu falei lá na estrutura de controle, aqui também tem um poste, tem as luminárias, mas a energia elétrica também não tem nesse local aqui ó, está ali, está o poste, transformador e a luminária, mas não tem energia elétrica ainda, como eu falei para vocês, essa obra aí, inventaram de inaugurar ela no ano de 2022, e nem energia nos reservatórios tem, como eu sempre mostrei para vocês, logo após que fizeram a inauguração, que eu fiz, tem a pergunta né, como era que inauguravam a obra, se nem energia nos reservatórios, tinha né, se não tem, se nem energia tem, e aqui vou mostrar aqui para vocês, essas belas imagens aqui, as águas descendo aqui ó, olha aí que show de imagem, esse tubo aqui ó, esse tubo aqui ó, aí é uma válvula também, quando as águas tá abaixo dessa válvula aí, querendo liberar a água por essa daqui, libera também, por esse tubo aqui, aí é uma válvula, essa daí é a válvula do fundo do poço que nem diz a história, e olha aí esse show de imagem aí ó, espetacular aí ó, sensacional, lindo de se ver ó, aí ela passa por aqui, aqui é um acesso né, que liga aqui as comunidades, como eu falei para vocês, aí ela desemboca aqui, e aqui é o Riacho dos Porcos, para você que é novo no canal, essas águas descem aqui, passam no município de Brejo Santo, uma parte do município de Mauriti, Milagres, passa lá, até chegar ao Rio Salgado, sendo água, muita água mesmo, chega até o Rio Salgado, e ela desce rumo ao açude Castanhão, desde já, quero deixar aquele forte abraço para todos vocês, inscritos do canal, espalhado por as 5 regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, aquele forte abraço para todos vocês, e convido a você que está chegando aí agora, se gostar do nosso conteúdo, convido a se inscrever no nosso canal, Erivando Aventuras e Pescarias, E aqui pessoal, aqui é o vertedouro, da barragem de Porcos, como dá para vocês conferirem aí, Aí é o vertedouro, o vertedouro dela, é bem enorme, como vocês podem conferir aqui, Ele inicia aqui, tem aproximadamente aí, no mínimo aí, seus 100 metros de largura aí, e a altura aqui, provavelmente aí, dá seus 20 metros de altura, ou mais, é bem alto aí, o vertedouro aí, e lá no fundo da imagem, é o paredão da barragem de Porcos, Se um dia essa barragem chegar a verter, essas águas pegam esse riacho aqui, o riacho dos Porcos, e elas vão descer até chegar no Rio Salgado, para chegar no Açudo e Castanhão. Pessoal, é um videozinho curto aí, só para manter vocês informados e atualizados, e lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado ontem, no sabadão, dia 30 de março do ano de 2024, às 15 horas e 56 minutos, como vocês vão conferir aí, ó. E hoje, domingão, domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês que acompanham nosso trabalho, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e vou finalizando esse vídeo por aqui, vocês fiquem todos com Deus, um abraço bem apertado para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todos nós, na medida do possível, a gente está aqui, levando informações e atualizações para todos vocês. Um abração a todos, e saudações, nordestina. Fui! Tchau, tchau, tchau.